Fala, galera! Bom dia! Estamos começando aqui mais um bregoso cast na telinha da TV Guararap, recebendo aqui vários convidados do nosso Pernambuco. E hoje a gente tá recebendo ele, Anderson Prado. Ele é influência, ele é empresário, ele é assessor. Ele é o quê? Ele é mais o quê, Anderson? E daí? Eu acho que a definição do Anderson Prado é tudo, né? É tudo, né? É tudo, tá bem? Tô bem, né? Tá leve com a vida? Muito, tô leve, sempre eu tô leve com a vida. Tô dizendo que tu fala tudo, é verdade isso mesmo? Muito, falo tudo. Se você perguntar, o que você perguntar, estou pronto pra lhe responder. Vixe, mas pra começar, ele quer saber da tua vida, né? Ele quer saber de tua. Fala um pouco de tua, tua idade, assim. Minha idade, né? Eu me chamo Anderson Prado, né? Tenho 32 anos, completei agora, dia 29, 32 anos. Parabéns, no dia desse eu vi, gravou o vídeo do Ninho. Isso, completei de 32 anos, né? Sou filho adotivo, né? Igual esse, né? Sou filho adotivo, fui criado por uma família muito humilde, né? E hoje eu tenho, eu quis sempre sonhei em fazer trabalhos sociais com a galera e tal, e quando agora que a situação, a gente vai vendo a situação da população e vendo as pessoas carentes, eu, o que eu decidi? Eu disse, não, peraí, ao invés de estar ostentando com o carro do ano, fazendo, tendo realmente que mostrar, né? Porque quando a gente vem, quando a gente vem já da pobreza, né? Tipo, a gente é pobre, né? Da classe B menos, enfim. A gente, realmente, quando a gente dá um upzinho, assim, na vida da gente, a gente realmente quer, começa a ter visão pras outras pessoas que necessitam e tal, e eu fico... Dá aquele espírito de ajudar. De ajudar. Porque, então, a galera, eu não tô criticando ninguém, sabe? Mas, assim, eu acho que aqui tem muita personalidade massa, muita gente influência massa, mas, assim, o meu perfil, ele não se encaixa tanto no perfil que as pessoas, da aceitação da população, porque a polêmica gera mais do que o bem. Então, eu comecei a fazer, né? Tipo, ajudar, fazer casa pras pessoas que, de palafita, tirar, enfim, que as pessoas não têm condições, né? Financeiramente. E aí, todos os meus lucros, que eu disse assim, ó, eu sou uma pessoa cristã e tal, eu disse, ó, eu vou usar meus, minhas verbas pra isso, entendeu? Eu tava usando, eu gastava com, ah, eu vou comprar uma roupa tal, e me preocupava mais comigo, né? E com minha família. Então, eu via que dava pra ajudar a minha família e a comunidade, entendeu? Porque se cada um fizer um pouco, a gente consegue ajudar a comunidade a vencer. E eu vejo isso nos olhos da pessoa. É muito gratificante também, né? As pessoas agradecer, abraçar você na rua, o ato, obrigado por ter feito isso pela minha família, eu tô precisando de uma cesta básica. Então, assim, a gente vê que isso são coisas pequenas, que as pessoas, ah, eu compro uma bolsa da, da, vou falar a marca, né? Da Louis Vuitton, da Gucci e tal, uma papete de 4 mil. Então, uma família que você olha assim, não tem nenhum que comer, né? E temos que falar a verdade. E aí, eu fiz, não, eu vou migrar as minhas verbas e tal. Tanto é que as pessoas não abraçam tanto o meu trabalho por conta disso. Tipo, eu acho massa, entendeu? Ajudar as pessoas. Eu acho que a gente tem que deixar um legado massa. Por exemplo, a gente não só veio pra ser mais um na terra e andar na terra e parambular, possamos dizer. A gente tem que ter uma história, né? Quando a gente foi embora, que a vida é passagem, né? A gente tá aqui de passagem, a gente dizer, cara, aquele cara foi muito massa, ajudou muitas famílias, fez isso por mim. Então, isso é muito importante, entendeu? A pessoa ter um histórico depois dessa vida aqui. Eu acredito muito que a gente tem que deixar um legado tão positivo, entendeu? É uma coisa já tua, assim, uma coisa de querer fazer o bem, né? Isso. Porque se for pra entrar, se eu quisesse atingir milhões de seguidores, eu entrava em todas as polêmicas, porque eu sei tudo de todo mundo. Ixi, é mesmo, né? É, de todo mundo. Então, assim, já aconteceu vários fatos que eu poderia soltar pra tipo, pá, eu vou sair na página e tal, não sei o quê. Porque eu não quero sair de uma forma negativa. Eu quero sair de uma forma positiva. Então, eu acho que eu acredito muito no milho de pipoca, tá ligado? Tipo, eu acho que a gente nunca percebeu que em uma panela do milho de pipoca, a gente sempre botava o óleo, botava o milho de pipoca e nem todas as pipocas estouravam. E a gente perguntava, né? Por que as pipocas a gente faz e não estoura todas? É porque as pipocas, tá ligado? Só estoura as que estão preparadas. Então, eu decidi fazer isso com minha vida. Eu comecei a botar isso em prática. Na minha vida, só estoura quem tá preparado. Então, se tem uma pessoa hypada no momento com o seu conteúdo, é porque estava ali, ó. O milho de pipoca estourou. Então, a pessoa tá estourada porque foi o momento dela. E você sabe que o momento, ele é passageiro, né? Da fama. A fama, ela, você tanto faz estar em cima quanto estar embaixo. Do nada, você acordou com não sei quantos milhões de seguidores, você virou notícia, você virou mancheta, enfim. Então, a gente tem que dar valor aos pequenos e aos grandes, entendeu? Tipo, que os grandes, porque as pessoas hoje em dia valorizam mais pelos números que você tem, visualização, nome, status, enfim. E não valoriza realmente o que tem dentro. Porque depois que cresce, todo mundo é milionário, enfim. Entendeu? Então, assim, isso é o que me toca, entendeu? Quais pipocas que tu viu, assim, que estavam preparadas, que estourou e que tá feliz, hein, tá vendo, assim, essas pipocas aí estourarem? Ó, eu acho que, eu vou citar um, né, que é uma pessoa que eu admiro muito e comecei ele, com ele, né, também, que ele me convidou pra ser assessor dele, porque, no momento, quando eu peguei Neife, Neife era uma pessoa que era um menino, né, assim, e eu já tinha meus 25 anos, e eu via que era um menino meio perdido, né, e a gente fazia muito sorteio no Instagram, ele já começou a pegar dinheiro, aí a gente deitou na cama, eu, ele, Nathiele, eu não sei se você lembra de Nathiele, dançarina de Sheldon, Pitbull, que foi a primeira namorada dele e tal, o casalzinho, e ele fazia prado, é, ajeita isso pra mim, ajeita a pousada, enfim, e aí a gente deitou numa cama lá na casa que eu tenho em Pontos Cavalhos, aí Neife foi lá nessa casa, e ele tava com, eu acho que ele vai lembrar, 90 mil na conta, e eu peguei e disse assim, Neife, tu tem que comprar uma casa, pô, e eu não sei aonde ele comprou essa casa, porque a gente, realmente, eu não lembro do lugar, mas ele comprou uma casa, ele disse, é, né, Prados, não sei o que, como é que eu faço, não sei o que, aí eu disse, né, Pitbull, é bom eu comprar uma casa, porque, querendo ou não, tu não tem, bora fazer isso com o dinheiro, ele pegou e disse, é, aí não tinha nenhum empresário na época, não tinha nada, e eu sempre gostei de instruir as pessoas pra ter alguma coisa, aí ele disse, não, Prado é a pessoa certa pra estar comigo, e ele disse, e aí, Prados, pra tu ser meu assessor, eu disse, não, bora lá, eu vim dos artistas, né, nacionais, como eu vesti GD com a marca Elos, a gente fazia muita, eu vesti ele muito aqui em Recife, já participei de vários, de várias mesas com vários artistas, como Kiko Chicabana, já fui pra uma casa em Jacumã, pra beber com eles e tal, então assim, eu sou muito conhecido no meio artístico como assessor pessoal, Isso já há quanto tempo, assim, que tu? Já trabalho há 10 anos. Como assessor pessoal, dos artistas mesmo? Pessoal, dos artistas mesmo. Mas aí, no caso, tu começou com os artistas daqui ou tu já começou com os artistas? Não, por fora, lá fora. Já de fora, já. Quando eu vim pra cá, migrei pra cá, eu achava que, eu fiquei meio assim, tá? Não era por conta de nada, porque assim... Quando era aqui, né? Não, eu, é Natal, é porque assim, a gente... É Natal, né? Não, na verdade, não, eu nasci em Pojuca. Ah, em Pojuca. É, mas eu tô dizendo que todos os escritórios de cantores estão em Fortaleza e Natal. Aqui tem a Luan, né? Onde eu fui também contratado, por conta que era a empresa do Wesley Safadão. Isso. Tem o Garota VIP, Garoto Arte, enfim, tem aquele showzão massa, né? Também trabalhei com o Pedrinho Pegação, que é uma das pessoas que... Eu criei um vínculo muito bom, a gente é muito amigo, então assim... Mas no caso do teu trabalho, tipo, era uma coisa autônoma ou era, tipo, contratado? Era, era carteira. Era contratado pela empresa ali, né? Pela empresa, porque eu era assessor, já que tinha que ter aquela postura, aquela coisa de quando chegar, assim, no ambiente, saber conversar, saber lidar com o artista, porque, por exemplo, eu chego em um local, a gente trabalhava isso muito na gente, porque a gente, a gente assessor, a gente veio de uma cidade, da periferia, né? Comunidade, e a gente vai encontrar um, por exemplo, um Neymar. Então, a gente já tava com aquela pessoa, uma pessoa que realmente vai posicionar a gente e dizer, ó, quando você estiver numa festa, se esse artista chegar, você tem que ter uma postura, você tem que, opa, saber falar, se ele não der espaço a você, você saber chegar na casa, porque quando a gente é assessor pessoal, tanto faz a gente tá na casa do, de, tipo, Wesley Safadão, um exemplo, quanto tá na casa de, eu tô citando, né, ou na casa de Neymar. Então, a gente tem que procurar, tipo, ver se vai dar espaço a gente, a gente é assessor, procurar o nosso lugar, tudo, porque, assim, tem muita gente que pega o amigo e o vizinho, entendeu? Então, quando pega o amigo e o vizinho, eles não passaram pelo que eu passei. Então, eu acho aqui que eu acabei me envolvendo de uma forma errada no Recife, sendo assessor de algumas pessoas e acabei meio que perdendo, entendeu? Essas pessoas não, sei lá, não passaram a energia. Não, não é que passaram, é que elas são uma pessoa que não entende o que é ser assessor. A assessor não é só vender publicidade, assessor é ensinar como eles chegam, porque eles vendem um lugar mais humilde e tal. E quando eles começam a ganhar dinheiro, eles começam, tipo, ah, eu tenho, eu posso. É o ego, né? O ego aumenta e você que, pô, velho, você ajudou todo mundo e, tipo, você só quer dar um, usar o seu profissionalismo. Porque quando você toma a frente de alguma coisa, você, querendo ou não, você sabe o que você tá fazendo. Então, se você dizer, ó, Eliabe, tu pode sentar na cadeira assim porque vai ficar melhor, posiciona assim e tal, enfim. Então, você, tipo, mesmo que você não goste, mas você vai ter que botar na sua cabeça, na sua mente que, tipo, pô, ele entende. A gente muitas vezes sabe, toda hora que um artista tá fazendo, quem que o artista tá lendo os stories, mostrando nas redes sociais que ele tá fazendo, onde ele vai. De uma certa forma, a gente sabe como é a rotina do artista, mas a rotina do assessor pessoal, como é a rotina de um assessor pessoal? A rotina do assessor pessoal é o seguinte, essa é, primeiro, a primeira semana, o primeiro mês, é bem difícil, tá? Porque a gente tem que entender o que eles gostam, sucos, comidas, por exemplo, eu vou expor uma situação que, no caso, a gente também tem que expor porque isso é uma coisa massa também pra todo mundo entender. As mulheres que ele fica, o perfil de mulher que ele, se eles forem solteiro, eles gostam. Vocês escolhem até isso, hein? Eles escolhem e a gente tem que pagar uma de cafeita, né? Cafetão, entendeu? E eu vou ser bem sincero aqui, eu vou ser certinho. Acaba virando isso, né? Isso, acaba virando também, porque a gente, por exemplo, se ele tá em um palco, ele gostou de uma menina, ele é solteiro, ele olhou pra menina, a gente já tem que entender que ele quer aquela menina, aí a gente já desce ali, já conversa com a menina, e aí, tudo bom, e aí, tá, tá, tá. Mas isso é muito de uma maneira geral da maioria dos artistas, assim, ou é de cada classe? Eu posso, eu como sou livre hoje, eu posso responder que é livre, todos os artistas, a maioria faz isso, mesmo nos bastidores, assim, sabe? Tipo, eu vim pra aqui pra falar o que vocês perguntam. A realidade. A realidade, então, assim, eles realmente, eles querem, por exemplo, se gostou de uma menina no interior, aquela menina muito gata e tal, aí a gente, como assessor, tem que fazer esse papel. Eu odiava. Isso é mais com homem, né? Oi? É mais com homem, assim, né? É mais com homem, é. É porque, na verdade, tanto o Wesley Safadão trabalha com a Dete, com minha amiga, né? Então, ela é assessora dele. Então, eu não tô falando de Wesley, tá, gente? O Wesley é super comportado. Mas eu tô dizendo assim, na maioria das vezes, eles gostam mais de trabalhar com os afemininares, homossexuais, classe LGBTQ, tá entendendo? Ele não gosta de trabalhar com mulher. Ele gosta, o homem não gosta. Nem com homem, homem mesmo, né? Isso, nem as próprias mulheres trabalham com, é, com homem. Por exemplo, João Gomes mesmo, vou citar o nome de João Gomes. Nicásio, é, foi o assessor de João Gomes, né? Ele hoje não se encontra mais, porque foi pra Mari Maraís, enfim, a gente é muito amigo assim, a gente começa a circular, né, como você sabe, né, nesse meio artístico e começa a se conectar com vários assessores, né, de várias bandas, vários empresários, e a gente começa a conhecer, né? Então, assim, Nicásio começou com Márcia Felipe, aí Márcia deixou pra João Gomes e a gente vai rodando. Se eu quisesse hoje dizer assim, eu tenho potencial pra trabalhar com a Anitta, eu tenho, porque eu sei lidar com várias situações, porque a gente também é muito humilhado, assim, de uma certa forma. De uma certa forma, acabar tudo sobrando pra você, né? Tudo, tudo, isso. Tipo, tem muita gente hoje que não fala comigo porque eu tinha que proibir algumas pessoas de entrar no camarim, people. Não era eu. E qual, assim, que tu já trabalhou, assim, nessa vida aí de 10 anos, assim, faz um top 15 aí. Eu vou fazer assim, eu já trabalhei com muitos. Muitos, isso. É. Mas, assim, eu vou dizer às pessoas que eu trabalhei vestindo, né? Vestindo como assim? Fazendo produção? Não, eu, no caso, no caso personal, personal style, né? Ah, tu é personal também, mas da roupa da galera. É, da roupa, é. Tanto é que eu vesti Gabriel Diniz aqui, né? Mas essa marca aqui, tu vesti Gabriel, era uma marca tua? Era uma marca, não. Era uma marca Elos Second Fruit, no São Paulo. Uma marca bem reconhecida. E a Elos Jeans. Ele vestia muito Elos, tá ligado? E Gabriel sempre foi uma pessoa muito bacana. Eu vou só citar Gabriel, que eu vesti. Vesti o Felipe também, que não foi o Felipe Amorim. É o Felipe que foi de barão. Eu acho que chegou a ser de barão. Pedindo pegação. Aí, foi muita gente, cara, que eu vesti também. E pedindo pegação, trabalhei muito tempo com o Pedrinho pegação. Aí, queriam me jogar pra outros artistas e eu não queria... Eu já queria desistir, tá? Porque, querendo ou não, é muito puxado. A gente tem não sei quantas horas de voo. Tipo, a gente não consegue ver a família. A gente não consegue ter uma vida, tipo assim... Não consegue ter uma vida normal, né? Normal, não consegue, não consegue. Não tem como, né? É viver pra banda. Então, quando eu olhei assim, eu disse... O que eu tô fazendo aqui, tipo... Porque, na verdade, eu já tava indo, caminhando pra ganhar uma mixaria. Aí, eu disse... Eu tô viajando muito e, tipo... Eu virava até enfermeiro de cantor, né? Tipo, eu tinha que aplicar a injeção em cantor por conta da coluna. Porque eles tomam uma injeçãozinha também. Eu tava até enfermeiro, homem. Enfermeiro, era... Tudo. Tipo, que tinha que ser chefe de cozinha. Porque chefe de cozinha, que eu digo assim, tipo... Se ele disser que não vai comer o arroz com feijão... Meu filho, em Tocantins, um exemplo assim, no Paraná, onde for que a gente tiver... Se não tivesse... Aí, ele inventa uma comida que não tem ali. Cara, a gente sai que nem um doido. Qual o artista mais fresco de camarim, assim, que viu aí nesse meio aí? Alexandre Aviões. Eu achei ele muito arrogante. Uma maneira de tratar as coisas. Isso. Eu acho que... Mas tu tava na assessoria mesmo ali dele? Não, na assessoria não. Eu tava... A gente... Eu fiz uma participação com ele, dentro do camarim dele. Foi uma oia ali. Não. É porque a gente viaja e entra a participação especial. João Gomes vai participar com o Valquíria Santos. Entendi. Aí a gente vai fazer aquela coisa. Tem uma festa de Natanzinho. Então, teve várias pessoas. Como o Jarliane. Eu dei a oportunidade de subir em cima de palco pra cantar com um ator... Um canto, desculpa. Um cantor mais famoso. Então, eles ficam lá. E depois estoura, né? Porque o... Como é o nome dele? O Zé Vaqueiro mesmo foi assim, né? O Zé Vaqueiro pedia muita... Em muito show, tipo... Oportunidade ali. Oportunidade pra cantar. Mas é como eu falei pra você. Pipoca só estoura quando tá pronta. Ah, pipoca de novo. Então, é porque só estoura... A pessoa só estoura, amigo. Quando tá pronta. É a hora. Quando é o momento ali. Quando é o momento. Tanto é que até nos momentos ruins, que foi a pandemia, saiu vários artistas, como o João Gomes, o Estadio Acordeon, enfim. E já deu aquela flopada nos outros cantores. Aí, como os outros cantores já são macacos velhos, né? Tipo, eu vou falando na expressão da gente. Já tem uma estrutura ali, né? Já tem um... Aí diz assim, vem pra cá, pra minha, porque eu não vou perder tu, não. Porque tu no meio, não perde. Então, eu acho que a fama, hoje em dia, pra ser artista nacional, tem que ter muito dinheiro. Porque você tem que patrocinar muito. Você tem que gastar muito pra você chegar no nível nacional, tá? Porque eu sinto uma pessoa, tipo o Wesley mesmo, ele é uma pessoa favorita, por ele ser simpático, por ele ser uma pessoa bacana. Do povão ele, né? Do povão, a gente não tem mais contato, a gente não se lembra mais, assim. Mas o Wesley mesmo, ele tem muito dinheiro pra segurar a fama dele até o resto da vida. Então, pra estar... Porque você sabe que pra estar em vários locais, você tem que pagar, tá? Tem vários lugares que você tem que pagar pra não cair da mídia. Então, assim... É um investimento institucional. É um investimento pra você não cair. Então, isso aí, as pessoas não sabem. Aí, muitos cantores, assim, como... O MC Leozinho mesmo, gravei clipe com o MC Leozinho. Leozinho mandou várias músicas, tá? Porque eu tava até falando ontem com o Rodrigo Mel. E o Rodrigo Mel fez muita música pra Solas de Almeida. O nosso Recife, o nosso Pernambuco, tem muitos como MC Cego que fez a posição... Chupa que é de uva. Chupa que é de uva. É de Rodrigo Mel, pô. Rodrigo Mel e Adame o Vagabundo, que ele vendeu. Ele viajou, eu acho que foi pra o lado do Rio Grande do Sul, alguma coisa assim. E ele foi lá, que ele já era conhecido, o Diego Barão já levou. Então, assim, tem um histórico por trás dos bastidores que muita gente não sabe. Que a música que foi nacional... O Jinho, o Dito e o Ternura, o pai dele são compositores muito normais. Isso, compositores que muitas pessoas não sabem, as pessoas pernambucanas não sabem que saiu do Pernambuco, né? Porque a pessoa, ah, não, é um canto de fora, então... Mas a maioria das pessoas que fez a música é pra Solange mesmo, pra o Aviões do Forró, que era a posição da Han, enfim, que foi MC Cego que fez. Então eu acho que, tipo, é muito massa saber a conexão deles, porque eles valorizam muito. E eu sempre via que eles perguntavam... Pra o repertório, muitos cantores perguntavam a mim, Anderson, e aí, como é que tá a Recife? Porque quando eles vinham fazer show em Recife, ele queria saber o que a galera canta. Tava tocando a lenda. Tava tocando. Então eu disse, ó, tá tocando essa música aqui do... De Elvis, tá ligado? Tá roxê... Aí eles via se dava pra botar e tal, e eles vinham já com essa música, não sabendo nem quem era. Tem Elisa também, que a Bulo Vittar gravou, mas também todo mundo gravou. O que puxou isso muito foi o Rapa, quando veio aqui tocar no Marco Zero, e do nada começou a tocar Sheldon. Sim. Aquela letra maluca. Isso, eu nunca tinha visto nenhum artista de fora fazer. E eu acho que ele deu uma enganjada disso aí, que outros artistas, depois dele, em sequência, começaram a fazer o mesmo. E o que acontece com isso? Eu vou falar pra vocês, pra galera também de casa aí, né, ficar sabendo por que eles cantam. Porque eles realmente, quando eles vão pisar em algum estado, eles perguntam o que tá tocando lá, sabe? Então, pra ele não vir de uma maneira errada, entendeu? Tipo assim, eu vou tocar lá o quê? O que a galera gosta? Porque ele quer cativar as pessoas com a primeira música, ele quer cativar, dizer que conhece. É tipo quando a gente menciona Recife, é a cidade do Frevo, Olinda, é a cidade do Carnaval. Enfim, é do mesmo jeito eles. Eles querem chegar aqui com um repertório que a galera gosta. É uma identidade, né? Identidade, é o seu valência e tal. Assim, eles cantam porque é a pessoa que tá ali, instruindo ele, como eu falei pra você. São assessores que tão lá, que buscam, são os meninos que participam. Era isso que eu puxei agora contigo. Como a gente consegue analisar um trabalho de um assessor vendo o artista? Tipo assim, o artista pode tá estourado como for, tocando em todas as rádios, todas as músicas, fazendo show, mas ter um trabalho de assessoria não muito bom. E também pode acontecer o contrário, o artista não tá fazendo sucesso e ter um trabalho de assessoria também muito bom. Então, como a gente consegue analisar isso? A gente consegue olhar isso vendo o perfil do artista? Na maioria das vezes, quando o artista estoura, ele não tá preparado, tá? Muitas vezes não tá. Então, o ego vai aqui, puf. Entendeu? Então, quando o ego dele tá muito assim, ele não escuta o assessor. Ele vai escutar o babão, tá? Eu vou dizer isso de uma forma bem assim, pra galera entender mesmo. Bem noitrua, pra gente entender. É, pra entender. Isso. Entender-se? Então, até porque eu tô dobregoso, né, gente? É, então assim, quando ele tá estourado, o assessor sofre. Porque o empresário, aparece dez empresários, porque todo mundo quer ganhar, né? Aí, também tem a questão do alô, né? A questão do alô, por exemplo, a questão do alô. O alô dá pra ganhar muito dinheiro, meu filho. A gente desce lá embaixo, eu sou assessor, boto no telepronto ali, escrevo. Alô, não sei o que é do posto. Eu acho que eu vi. Eu achei o Xandei Avião e um posto falando isso. Posto, não sei o que. E eu lá. Quanto é? É mil e quinhentos. Não, um só. Um alô só é mil e quinhentos. Tem alô que custa mais de vinte mil. Caramba. Porque, pra pegar as mulheres mais bonitas do interior, aí o dono da empresa diz assim, ah, eu quero... Mandar um alô. Mandar um alô pra mim, pra você conhece. Aí, às vezes, aponta pro lado errado, eu digo... Deu errado, né? Ah, é, porque tem muito... Todos usam lente, a maioria usam lente transparente, né? Tem que dar um alô outro de graça aí. Aí eu digo, aí eu... Ladre, lado esquerdo, aqui, não sei o que. Porque existe isso também nos bastidores. Então, assim, existe muito babão, tá? Eu vou falar, assim, de uma forma... Porque, menino, quando o cantor tá estourado, meu filho... Fica parecendo político, né? Andando com vinte caras atrás da pessoa. Vinte caras. Oferece tudo o que você imagina pra o cantor. Oferece pra gente também, tá? Muita coisa, tipo... Ah, Promete Céu e Terra. Eu não sei se é porque depois dos whisky tomados... Porque a gente recebe muito whisky em camarim. E eles disseram... Oh, eu vou dar uma cirurgia a tu, porque tu é rocheiro. No outro dia, sumiu. Nunca mais viu. Nunca mais viu. Só adicionando no Instagram. Aí segue, aí pega o WhatsApp. Ué, aí vocês vão tocar onde? Pulseira. Meu filho, quem fizer show aqui em Recife... Pensando que vai ganhar dinheiro, não vai ganhar, não. Porque todo mundo pede cortesia. Não, bota o teu padrinho, bota o teu padrinho. Sofre todo mundo. Eu acho que ser artista também, nos lugares, tá muito difícil. Pra atingir o público. Então, assim, amigo. Como eu circulei aqui... E vou voltar pra sua pergunta. Que, no caso, você disse que... Como é que define a pessoa que já tá estourado? Como é que você consegue saber se... Consegue saber? Assim, a gente, como eu tô te falando... A gente fica de canto, quando tá estourado. E eles, assim, eles se perdem muito, tá? Mas tu consegue ver, assim, tipo... Consigo. Eu vendo ali um perfil ali no Instagram. Consigo perceber se tem uma assessoria boa ou ruim. Pronto. O mais hypados daqui são as pessoas... As assessorias são tudo fracas. São tudo fracas. Sim. É mesmo. São tudo fracas porque tem muitos... Começa com um medo. Muita gente fica escondida com o assessor. Um assessor profissional não quebra regras. Você pode... E o assessor dessa galera é os amigos, né? É os amigos. Aí, tipo... A gente estuda, a gente vai ali, vê a característica, olha nos olhos da pessoa. Faz uma pesquisa. Faz uma pesquisa. Sabe a abordagem. Sabe diferenciar. Não quer aparecer em câmera. Então, bora separar agora o trigo do joio. Bota dizer aqui. Quem é que tem as assessorias boas e quem tem as assessorias ruins daqui de Recife? Nome é boi. Ó, os cantores daqui de Recife, eles não têm. Eu admiro o Dada Boladão, tá? Mas eu acho que o Dada Boladão era pra ser um dos primeiros. Tipo, ele é desejado por todos e todas. O nosso galã. É, o nosso don Juan. É, o don Juan daqui. Ele também se perdeu na assessoria. Ele fez várias collabs, né? Como a gente fala, com altos artistas, né? Do Brega Funk lá com o JP, né? Que foi do Rio e tal. Então, ele teve vários network que ali ele poderia ser conhecidíssimo hoje. Ele tá com a carreira avançada. Eu acho que o MC Elvis também é um lindo bom. Mas essa questão aí de Dada e Elvis vai muito mais da assessoria ou do artista que muitas vezes... Não, assessoria. Pronto, o Davi mesmo perdeu o contrato com a Globo. Por falta do BBB. Ele perdeu... Por quê? Porque ele botou a irmã. Então, as pessoas pensam que todo mundo que vai cuidar da carreira vai roubar. Porque todo mundo pensa isso. Entendesse? Não, tá roubando, tá fazendo isso. E outra, eles querem ganhar 20 mil e dar 200 reais a gente. Entendesse? Então, a gente vê que o nosso trabalho começa a ser desvalorizado. Então, assim, pra ser... Como já me convidaram já pra ser assessor de algumas pessoas, eu digo, não vale a pena. Agora, eu vou dizer. O top 1, pra mim, em Recife, gosto de todos os influenciadores. Mas o top 1, pra mim, é Zé Alterado. Gente boa, menino bom, né? Não, não é porque ele é um menino bom. É porque ele cresceu da forma natural. Entendeu? Ele cresceu com o... Ele realmente cresceu da forma natural que, tipo... As pessoas ainda viajam... Como assim? Ele entrou em polêmica em Recife. Ele não entra em polêmica. Ele não tem problema com ninguém. Ele é uma pessoa que é boa de conversar. É engraçado. Ele é rico tudo. É engraçado. Então, pra finalizar agora aqui o nosso podcast, queria que você deixasse, assim como todo mundo, deixa o seu recado final aí, pra galera. Existem três coisas nessa vida que se não voltam atrás. A flecha lançada, a palavra dita é a oportunidade perdida. Então, qualquer oportunidade que surgir na sua vida, abrace, entendeu? Não desista dos seus sonhos, não se inspire em pessoas, faça o seu. Que o talento é você, porque tem muita gente que se inspira muito no conteúdo das outras pessoas e, às vezes, o seu conteúdo é que vai cair na graça do povo. Não o conteúdo que já tem. Não desista dos seus sonhos, porque Deus não coloca no nosso coração um desejo impossível de ser realizado. Tudo que a gente sonha, a gente consegue. Então, é isso aí, pessoal. Essas palavras bonitas aí do Anderson Prado. A gente vai finalizando aí mais um bregoso cast no Seu Domingão, aqui na TV Guararapes. Até semana que vem. Nosso encontro tá marcado. Todo domingo, às 10 da manhã. Muito obrigado, Prado. Até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. Não, você que é o mestre. Fui!